Mais um vídeo aqui pra vocês, pra quem não me conhece, eu sou o Tiff E hoje eu estou trazendo aqui a terceira parte do Bad Guys at School Que pra você que não sabe aí, é um joguinho que eu estou trazendo aqui no canal Que, mano, eu estou curtindo pra caramba jogar Então, se você gosta desse jogo e quer que eu continue, não esquece de deixar o like aí pra nós E comenta um se você quer que eu continue ou não, fechou? Mas pra quem não sabe, Bad Guys é esse joguinho aqui que lembra muito o Bully Bully é um jogo lá, que é antigo e tal, tudo mais Que era simplesmente uns caras, uns valentão na escola Que faziam uns negocinhos na escola e tudo mais E que os professores não gostavam, enfim O que não pode fazer na escola real, o que não pode fazer nas coisas na vida real A gente faz aqui Então, por isso que era a hora desse jogo aqui, né? Porque, pelo amor de Deus, a gente vai fazer só no jogo outra, ok? É, esse negócio... Mas o negócio é o que? Estamos aqui no nosso terceiro dia E a nossa primeira missão é nada mais, nada menos Do que liberar as galinhas da Gain House Se eu vou saber da onde que é a Gain House Eu sei que as galinhas onde fica Que no caso são essas gurias aqui Então vamos liberar... Toma, toma, liberei Tô brincando, né? Tô brincando Ó, leva tudo na brincadeira, hein? Daquele jeitão Vamos que vamos Pra quem não sabe, apareceu a casa das galinhas no último vídeo Então a gente vai, já sabe onde que é Então tá tranquilo Se não me engano é por aqui É lá naquela esquina E tem uma galinha já ali na rua Impressão minha Ah não, é impressão minha E se eu bater no cara aqui? Toma E aí, parça? Nossa, sorte que não dá pra... Sorte que não dá pra pegar o senhor, irmão Sorte Mas e aí? Caraca, isso aqui é a Gain House Eu acho que Gain House tem um... Eu acho que esse jogo aqui... Sei lá, não sei explicar esse jogo assim, sabe? O jogo é bom Nossa senhora, o jogo é muito bom Meu Deus Tá, vamos lá então Aê Beleza Vai, sai Caraca Beleza, né? Já que tu tá dizendo, então tudo bem Caraca, você atropelou as galinhas Calma aí Vem cá, volta aqui Vai, irmão do véio aqui, ó Ah, não faz nada Toma Rapaz, não vai ter mais Chicken Nuggets, hein, mano Tô vendo que não vão ter mais Chicken Nuggets Irmão, você... Ferrou, ferrou 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 Eita, não Parkour Ah, aqui você não pega não, seu otário Mano, cadê? Cadê o meu... Aqui, beleza Não, não Aqui, vem Vem pra você ver, vem Toma Toma, não Mentira que ele pegou Não, não, você tá de sacanagem comigo, né, filho Você tá de sacanagem comigo Não, não, não Esse cara tá de sacanagem Só de raiva também Vou pegar um pouco de grana aqui, ó Toma Toma Vem Pronto Tava precisando de dinheiro, irmão Tava precisando de dinheiro Bom que ele já me adiantou a vir pra cá, né? Já me adiantou Mano, o que que tem um... As galera tá atacando a turma Nossa, eu vou muito pegar o dinheiro da... Caraca Se eu soubesse, eu tinha soltado o anjo Ah, beleza Minha culpa é minha agora, né? Ah, não, não, não Você tá de sacanagem comigo, né? Por que... Mano, por que que... Por que que esse cara tá bravo comigo, filho? Só pra que eu soltei as irmãs dele Ah, não, você tá de sacanagem Ah, deve ser porque eu tô roubando, né, o dinheiro dos outros, né? Cadê, cadê? Mais dinheiro, mais dinheiro Preciso de mais dinheiro Pra caramba Ah, lá, lá Achei, achei, achei Pega o dinheiro Ah, não, 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 não Ah, eu não posso pegar o dinheiro na frente dele Entendi Entendi Saquei, saquei Eu não posso arrancar e pegar o dinheiro dos outros na frente dele Vem Ah, mano, não é possível Só de raiva também, irmão Só de raiva Minha galinha tá lá Só no... 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 Nossa, na verdade Eu tenho um extintor, mano Posso tacar o extintor no cara assim Tipo, assim, ó Toma Pronto, já era Que top Mas beleza, vamos lá Ih, freehand, é verdade Fala aí Deve ter isso que eu... Tá Tá, entendi Eu vou simplesmente pegar um ônibus escolar E afogar ele Num lago Tranquilo Ai, meu Deus do céu, velho Esse jogo aqui Ele me surpreende cada vez mais Mas ele já tem umas missões mais interessantes, né Tipo, jogar o busão, assim Da escola Num lago Não é uma coisa assim Tipo, assim Nossa, uau A gente já tá com um tubarão, né No... No... Na piscina da escola Então tacar o busão Não é nada, né Vai, irmão Eu acabei de fazer merda Esqueci que aquilo lá não é um lago Aquilo lá é um... É um mar mesmo Vamos lá Agora eu sei que tem que tacar no lago mesmo O lago, se eu não me engano, é pra... Caramba Esse busão aqui é horrível de dirigir, hein Já vou avisando já, hein Eu sei que o busão é do lado do... Da casa dos cavalos Já vou aproveitar Já vou pegar o cavalo pra mim, rapaz Cadê? Cadê? Ali, 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 ó Bem ali na frente, ó Tem buzina? É, é... Eu fui... Eu fui apertar aí pra buzinar E não deu muito certo, né Ele não buzina, filho Não buzina Ô, caramba Vai Aê, rapaz Aô, titi, titi Volta aqui, rapaz Vamos lá O cavalinho é muito melhor É muito mais rápido também Vamos lá Simbora Qual que é a boa? Beleza Eu simplesmente vou ter que jogar um nerd na piscina Como que eu vou... Beleza Tranquilo, cadê? Ai, ai Será que não pode ser nessa coisinha aqui, não? Meu Deus, coitado Ô, mais dinheiro Bota Vai, fi Ai, não serve, nossa Irmão Bora Nossa, só de hype Irmão, caiu ali, hein Oxi O cara deu um mortal ali, carpado Ele conseguiu fazer um parkour Pra sair da escola, irmão Que isso Mano, acabei Dinheirinho, né Sempre bom Será que até aqui eu consigo acertar o inspetor? Vamos ver Toma Uia Quase Mano, cadê ele? Caraca Ah, não Que isso Volta aqui, rapaz Ó, agora vai, hein Toma Ah, mentira Não, não, não Esse jogo aqui tá de brinquedo Tá de brinquedo Volta aqui, rapaz Volta aqui Deixa eu lembrar a única... Ah, piscina ali, de verdade Lembrei Caraca, tem um rolo compressor Calma aí Que a gente vai ver A gente vai ver esse negócio aqui agora Vai ver esse negócio aqui agora Tem o tubarão lá ainda? Ah, o tubarão não tá Ah, o tubarão não tá aqui Ah Esse aqui nem Esse aqui nem De comigo Mas antes de tudo Só deixa eu pegar esse trem aqui, ó Mano, tenho certeza Que a gente vai fazer alguma coisa Com esse rolo compressor Deixa eu atropelar o inspetor Mano, é na hora Ih, irmão Não tava correndo Aí, Rezende Tá precisando de um... Tia quieto Tia quieto Ó, tia quieto Não ia falar nada Não ia perguntar se o Rezende Tá precisando de um anão novo, hein Brincadeira, hein Agora vem Nossa Ah, beleza Ah, beleza Não, não Ah, não Isso é sacanagem Ganhei Então tá bom, né Caraca, uma fonte de dinheiro ali Que... Mano, é possível O negócio fica Fica pequenininho Ô, mas dinheiro Ninguém tá vendo Ah, mas mentira Agora que eu tô vendo que não tá subindo Ah, isso é sacanagem comigo, né Tá Ganha uma... Uma luta com... Contra um atleta Onde que eu vou arranjar um atleta, mano Você fala no... Tá, eu vou vir aqui no campo, né No campo geralmente tem atleta Pelo menos eu acho, né Cadê? Vem cá Toma Você vai falar que você não é atleta, né, mano Você vai falar que você não é um atleta Você tá com roupa de atleta Ah, caramba Ah, caramba Caraca, que top É isso que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Meu Deus, os caras estão atrás de mim Os caras estão atrás de mim Ah, é? Beleza, então, pera aí Não, não, não Aqui Vem Toma Nossa senhora Tô brincando Vem Vem, então Toma Toma Ah, beleza O cara bate de mim enquanto eu tô... Vem, filho Vem, filho Toma Toma Fica largar de ser besta Fica largar de ser besta Eu, hein Os caras do nada queriam brigar comigo, irmão Do nada Oxe, tá me tirando? Eu, hein Será que tem como a gente entrar com um cavalo dentro da escola? Acho que eu me respondi, hein Acho que eu me respondi Tá Queime Ah, como que é? Queime Ah As cópias de matemática da professora de matemática Na casa da professora de matemática Nossa senhora Isso aqui era uma coisa que eu queria muito fazer Nossa senhora Imagina No dia que ia ter prova de matemática Eu simplesmente chegava lá Simplesmente As provas do nada sumiam Nossa senhora Isso é incrível Caramba Onde que eu vou? É lá em cima? É lá em cima Ah, tá aqui Caraca Nossa Isso é um sonho Imagina Cadê o meu isqueiro? Aqui Toma Ah tá Que susto Valeu É, beleza Não vai funcionar Mas já Mas já Caraca Toda vez que eu finalizo um dia Eu simplesmente Tenho que finalizar o vídeo também Porque vocês sabem muito bem como que funciona, né Se vocês querem ver o dia 4 Comenta um aí Comenta muito um aí Que se tiver 500 comentários aqui embaixo Eu trago a parte 4 Fechou? Então é isso Eu espero que vocês tenham curtido Quem curtiu Lembrando Não esquece de deixar o like aí pra nós Se inscreve embaixo Que é muito importante Lembrando Tem dois vídeos todo dia aqui no canal Fechou? Dois vídeos todo dia E é isso Tô indo nessa Aquele beijo Aquele queijo E aquele tchau tchau Fui Mua Tchau 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 Tchau